Música Oi, nós hoje vamos fazer um convite virtual para a festa da Luna Eu uso o aplicativo Canva para fazer os meus convites virtuais Neste caso, que é uma festa de tema da Luna, não existe um tema específico para isso Porque não é um tema muito orgânico no aplicativo Então nós vamos começar do zero este convite O que vocês precisam fazer? Vocês precisam primeiro baixar da internet uma imagem da Luna Que vocês achem bacana para fazer o convite Eu já baixei a minha imagem e vou mostrar para vocês como reproduzir um convite aí em casa Bom, então eu já estou aqui com o meu convite em branco E aí eu vou adicionar a minha imagem Eu já baixei a imagem que eu quero, que é esta aqui Que tem a Luna e os amiguinhos dela Já E aí eu quero colocar Eles na parte de baixo do convite Eu também vou mudar a cor Eu vou mudar a cor também do fundo do meu convite Eu vou colocar um azul mais cor da Luna Esse Porque aí não fica tão gritante assim a imagem com a parte do convite E aí nós vamos pegar umas formas aqui Que tem bem bacana Aí nós vamos colocar assim no canto E vamos dizer que o meu filho que vai fazer a festa Vai fazer um aninho Eu vou botar isto em cor amarela Então Minha criança vai fazer um ano Um ano do Luiz E vou botar no destaquezinho Isso vocês podem usar para qualquer tema Tem várias opções que vocês podem fazer aqui E aí na lateral eu vou escrever As informações Vou botar em letra branca Para conseguir enxergar melhor Então Aqui em cima eu vou escrever Rua De Carvalho Santiago 123 Aí podemos colocar Play As Play Aí aqui embaixo nós escrevemos As 20 horas Do dia Do dia 20 Do 06 Aí eu vou colocar assim mais para o cantinho E Está pronto o meu convite Para a minha festa Show da Luna Eu vou deixar essa base mais ou menos para vocês fazerem em casa Então vocês podem pegar e só escrever o que eu fiz aqui nesse convite Eu vou deixar para vocês reproduzirem, tá bom? Então é isso pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau.